Bem-vindo, dezembro, a reta final do ano chegou, Deus, hoje eu só quero te agradecer Pai, por até aqui o Senhor ter me ajudado a superar esse ano, que foi de muita dor e tristeza para todos nós. Deus, obrigado pela saúde que tens dado a mim e a minha família, nós te agradecemos por tudo, que esse mês ele seja repleto de paz e alegria para todos nós, e que a cada dia desse mês nos venha a esperança de um novo ano melhor, e que cada desejo do nosso coração seja ouvido por Ti Pai. Bem-vindo, dezembro. Amém.